Pronto, gente, aqui é o kit parto. O que seria o kit parto? Aqui dentro vai dizer o que é que tem dentro, certo? Esse campo aqui tem os campos, tem as pinças, aí tem dizendo total. Isso aqui quer dizer a fita indicadora que passou pelo processo de esterilização, certo? Aí desse daqui, o que é que nós temos que ter mais também? Nós temos que ter esse absorvente higiênico, luva de estéreo, aí você vai ver os tamanhos, gase, ok? Temos também agulha pra aspirar, seringa, se for o caso, não é obrigatório usar em todo parto, só se precisar, certo? Porque o anestésico, se precisar o anestésico sem vasoconstribuição, usa. Em que momento? O bebê saiu e aí, no caso, teve uma laceração de vagina, aí usa. Ou então, se precisar fazer a pisotomia e a pisorrafia, aí no caso, usa também a lâmina pra pisotomia e a pisorrafia sutura. E aí, no caso, também vai precisar, pra coletar o exame do bebê, do cordão umbilical, certo? Tem o clamp, o clampzinho pra colocar no cordão umbilical do bebê. Vai precisar do fio, esse fio tem que ser absorvível. O fio tem que ser o catgute, que ele é absorvível, ou catgute, aqui é o catgute cromado, ou catgute, certo? É o fio absorvível, certo? Precisa também da pulseira e identificação do bebê, tá bom? E também da mãe, interessante. Então, tudo isso aqui, se precisar de mais, a gente leva mais. Mas o primordial pra um parto vaginal é isso aqui, tá certo? Pra vocês aprenderem.